Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco. Dijo agora é um só. O CAD autoriza o Bradesco a ser responsável, único pelo Dijo. Pois é, bye bye Banco do Brasil, Bradesco assume a sua parte. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o CAD autorizou o Bradesco a ser o dono, proprietário do Dijo, sozinho. Vamos a nota e ver o que vai acontecer. Beija! Bradesco recebe o aval do CAD para assumir controle do Banco Dijo. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem restrição a operação pelo qual o Bradesco passa a deter indiretamente, de forma isolada, a totalidade do capital social e vontade do Banco Dijo. Empresa integralmente controlada diretamente pela Carta Participações, indiretamente pelo Elo Participações e pelos grupos Banco do Brasil e Bradesco. Por meio do BB Elo Par e da Bradescar, respectivamente, a decisão está publicada no Diário Oficial da União Doe. Pelo contrato, segundo as empresas, informaram em outubro, o Bradesco adquire a participação restante de 49,99% do Banco Dijo por R$ 625 milhões, passando a deter indiretamente 100% do capital social da empresa. A operação foi realizada entre a Bradescar Elo e a BB Elo. Em fato relevante, quando do anúncio do negócio, o Bradesco informou que o Dijo é um banco digital que disponibiliza aos seus clientes, pessoas físicas, uma experiência diferenciada para a realização de suas atividades financeiras de pagamento. Atualmente, o Dijo tem aproximadamente 2 milhões de cartões de crédito e também oferece contas e crédito pessoal aos seus clientes. A sua carteira de crédito é de ordem de R$ 2,5 bilhões. Essa transação está alinhada com a estratégia do Bradesco de investir em empresas digitais, complementando de maneira diversificada a sua atuação e atingindo variados públicos com diferentes modelos, afirmou o Bradesco. De acordo com o Banco do Brasil, o impacto estimado no resultado do BB é de aproximadamente R$ 175 milhões, via equivalência patrimonial e não há efeito material no capital. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, o Digio é um banco digital que quando ele foi lançado, tinha a promessa de enfrentar o Nubank. Vocês observam que o Nubank já passou de mais de 45 milhões de clientes, em contrapartida o Digio não saiu dos 2 milhões. Outros bancos digitais vieram e deixaram o Digio para trás. Se você pegar, por exemplo, o C6 Bank, tão novo, já desbancou o Digio. Você pega o Banco Inter, que estava quietinho lá, humilde, desbancou o Banco Digio. Você pega o Banco Original, desbancou o Digio. Se você pegar outras carteiras digitais, como o Banco Pan, que veio depois, o BMG Digital, entre outros mais, que deixaram o Digio para trás. Ocorre que uma união como essa, Banco do Brasil e Bradesco, tinham um conflito aí, porque por trás tinham essas empresas que controlavam terceirizadas o cartão, e no caso a conta digital. E aí os acionistas do Banco do Brasil tinham um pensamento, o Bradesco, no caso o Bradescar, outro. Então tinha conflitos. Então uma empresa sólida, como é o Bradesco, assumindo o papel sozinho do cartão e da conta digital do Digio, logicamente que agora a tendência é decolar o cartão, né? Como aconteceu com o Next. O Next estava aí parado, 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 de repente o Next passa dos 7 milhões de clientes, né? Então assim, necessita realmente de uma energia maior para o Digio e dar a ele a mesma ênfase que fazem hoje com o Next. O Next é um banco digital praticamente andando com as suas próprias pernas. Hoje pouquíssimo se fala do Bradesco dentro do Next, né? E o Digio agora precisa também andar com as suas próprias pernas. Desvincular essa marca, Digio Bradesco, igual fez com o Next Bradesco, né? Só que neste momento também vai existir um conflito, porque o Bradesco já tem o Next e tem agora o Digio. Será que o Bradesco vai manter duas contas digitais, Digio e Next? Será que os clientes do Digio não estão ligados ao Next, Next ligado ao Digio e ao Bradesco? Então isso é o superintendente que tem que analisar e verificar realmente de que forma que andam esses clientes que eles estão trazendo para as suas carteiras, né? E se o cliente Digio tem o Next e o Next tem Digio, seria o mesmo cliente usando praticamente duas contas diferentes, no entanto, da mesma instituição, né? Aí eles vão analisar os resultados positivos ou negativos referente a isso. Mas que bom que o Banco Brasil deixou o Digio. Realmente o Banco Brasil tem que cuidar realmente das suas contas individuais mesmo e deixar o Banco Bradesco trabalhar sozinho com o Digio, que é o caminho mais fácil. Então eu espero que realmente nos próximos anos aí a gente venha falar do Digio com mais fervor, como a gente vem falando dos outros bancos digitais aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, está aí a novidade, agora sim o Bradesco detentor 100% do Digio aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Robson Pereira, um grande abraço! Richard P., um grande abraço! Fabiano Cipriano, um grande abraço! Edmilson Souza, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!